Com Cristo na vida tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo na vida tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo na vida tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Por isso, vamos aos céus, em forma de oração, unidos aos irmãos. Renca? Renca. Renca, tá, ó, tá? Por isso, vamos aos céus, em forma de oração, unidos aos irmãos, é corrente de união. Por isso, vamos aos céus, em forma de oração, unidos aos irmãos, é corrente de oração. Ó, in-ne-ne, é in-ne-ne-ne. É bom, é muito bom, é muito bom. É bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Chico, tá? É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Teras, teras, ó, teras. É bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com ele, juntinho nele, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com ele, juntinho nele, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com ele, juntinho nele, é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com ele, juntinho nele, é muito bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí